Bom, valeu pessoal, foi divertido, mas eu acho que não consigo ganhar uma corrida como a dessas. Bem, talvez não, mas você poderia andar nessa por um tempinho até sentir segurança pra andar numa maior. E então numa maior ainda, e numa outra muito maior. E antes que perceba, vai estar de novo na sua bicicleta de corrida. Acha o que vai funcionar? Por que não? Você só precisa se lembrar de como é divertido andar de bicicleta. É. Na minha bicicleta Capacete é garantia Na minha bicicleta Respeito os sinais Na minha bicicleta Vou pela ciclovia Na minha bicicleta Estou pronto e vou Estou pronto e vou Estou pronto e vou Pronto para voar Minha bike tá com tudo novo E aceno para o povo do lado de lá Lado de lá, aceno para o povo do lado de lá E a bike tá com tudo novo E aceno para o povo do lado de cá Lado de cá, aceno para o povo do lado de cá Minha bandeira está no ar Todos vão me ver passar Quando eu pedalar Pedalar, todos vão me ver quando eu pedalar No meu guidão tem uma buzina para Que os carros andem mais devagar Devagar, buzina para os carros, devagar É melhor ir devagar Se o sinal tá amarelo E é melhor você parar Com o sinal vermelho Na minha bicicleta Capacete é garantia Na minha bicicleta Respeito os sinais Na minha bicicleta Ou pela ciclovia Na minha bicicleta Estou pronto e vou Estou pronto e vou Estou pronto e vou Pronto para voar Amém 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 A CIDADE NO BRASIL